Eu saí primeiro que vocês, entrei na cozinha e ele saiu gelar o tronco, eu virei e tava correndo no chão. É claro, é... Eu não faço nada de... 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 É, não tem como. É ele sim, é ele sim, eu tinha visto se ele perdeu bem naquela hora também. Perdemos... Claro, eu tava aí embaixo. Dane 3. Você foi demitido, mano. É demitido, garai. Perdemos... Muari Farid. Vambora, garai! Vamo, aquapô! Uou! Caraca! Ikeke! Uou! O corpo ali no chão, tá ligado? Não, não. Ô, vocês não escutaram eu falando. É a primeira pessoa, mano. É difícil. Eu virei e falei bem assim. Gente, abriu a porta! Aí tava o tronco que zula comigo. Eu fui ver, eu gritei, Heitor! E aí eu morri pra ele...